Olá meus amigos e minhas amigas, olha só minha gente, estou aqui reformulando, ali gente, é a caixa que vai vir para o estilapia em breve, se Deus quiser, estou aqui organizando, tivemos que reformular tudo, tirar tudo que estava aqui, fizemos aqui uma reforma, olha só gente, eu virei tudo de perna para o ar, estou aqui reformulando, arranquei aqui as caixas, olha só gente, está aqui uma bagunça no bom sentido, porque eu estou fazendo aqui bonitinho, olha só, estou aqui reformulando, e aqui gente, olha o meu segredo das minhas plantas, ser muito boa, todo pedaço de capim, de mato seco, de pedaço de pau, de madeira, eu vou jogando ali atrás, e ela vai se decompondo, olha só, aí aqui eu vou puxando agora, e vou escolher esses pedaços maiores, e vou recolhendo, e vou mandando embora, e esses menorzinhos, eu ponho no fundo da caixa, que é para dar um coentro, uma verdura melhor, olha só aqui gente, veja bem, aqui eu vou tirando aqui, esses pedaços maiores, esses maiores eu tiro, e eu ponho lá para se decompor, aqui tem um pedaço de guarda-roupa velha, ele vai se decompondo, tudo isso gente, é bom para adubar, e esse pouco aqui, você vê que aqui ficou fino, aqui é só folhagem, a terra aqui já se decompôs, ou a terra não, as madeiras, e ali tem mais, olha só como é que está isso aqui, é cheio de minhoca, olha só gente, então isso aqui gente, para planta é muito bom, isso aqui é adubo, adubo orgânico, beleza, olha só, então aqui ó, eu vou fazendo assim com a enxada, e eu vou catando, esses mais grossos, esses mais grossos aqui, ele volta lá, para o espaço onde estava lá, esses cacos de alguma pedra eu tiro, e ele vai ficar assim ó, fininho, só o adubo gente, então aqui, dá uma cebolinha e um coentro estrandoso, agora aqui ó, eu replantei uma cebola que tinha ó, uma cebola que tinha ali, eu replantei, tirei com a terra, coloquei aqui, vamos ver se pega, dois pés de salsinha ali, vamos ver como é que fica, um pé de corvo, que a gente replantou de outro lugar, e aqui gente, vamos plantar uns coentro, para ver se nasce aqui, se nascer, vamos ver como é que esse adubo vai reagir, fizemos aqui o plantio, colocamos bastante semente, porque como é novo, tem muito tornozinho de terra e folha, pode ser que atrapalhe o nascimento, mas mesmo assim, eu não vou cobrir com essa terra, eu sempre tenho um adubo de folhagem bem fininha, para a gente cobrir coentro quando eu planto, tá bom? Isso aqui, olha só, isso aqui são capim, capim, que está se decompondo, com um pouco de terra bem fininha, que a gente pegou em uma chacra, entendeu? Num sítio, e aqui guardou num saco só para essas coisinhas, então aqui eu vou vindo aqui ó, e vou cobrindo aqui ó, cobrindo direitinho aqui, tudinho aqui ó, para não pôr terra em cima, olha, cobrindo todinho para não pôr terra, derramar essa terrinha aqui ó, então olha só aí ó, então eu vou pôr aqui em cima para cobrir todinho essa essa sementinha, para não ter problema, de fora a fora, se eu fizer assim ó, eu vou cobrindo, aí o coentro nasce, esse aqui é o esqueminha que eu faço ó, para não pôr terra, esses torronzinhos em cima, vamos ver como é que fica né? Prontinho, então agora está preparado, vamos aguar, e vamos esperar aí o nascimento, e vamos ver como é que vai desenvolver esse coentro aqui.